Um bom dia, um bom dia amados irmãos, graça e paz a todos vós, estamos mais uma vez iniciando mais um dia maravilhoso na presença de Deus, né? Somos agradecidos ao Senhor pelo dia que Ele tem nos concedido, sabemos que é um privilégio podermos respirar o ar puro, podermos ver o sol nascer mais uma vez. Que o Senhor continue abençoando sua vida, que o Senhor abençoe o seu dia e nós vamos para o nosso momento devocional diário, né? A escritura de hoje, nós vamos meditar um pouquinho, está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A declaração que Paulo faz aqui é extremamente poderosa, tremenda, porque o apóstolo Paulo está deixando muito claro que nós não podemos simplesmente escolher ao acaso quais passagens bíblicas são inspiradas ou são verdadeiras e quais não são. Toda a escritura, toda a escritura é útil para nos ensinar e nos treinar para sermos justos. Por isso o título do devocional de hoje é Toda a escritura. Não é apenas uma parte dela, não apenas um pedacinho dela, mas toda a palavra. A Bíblia, ela foi escrita, irmãos, para nos equipar, nos preparar para o combate espiritual, porque sim, nós vivemos em uma batalha. Vivemos em uma guerra, não há como negar isso, uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre essa batalha, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura do cristão e uma das principais coisas que ele coloca nessa armadura é a espada, a espada da palavra. É com ela que você ataca o seu inimigo, é com ela que você também se defende, porque a espada, ela é um instrumento também de defesa, mas também de ataque. Então a Bíblia foi escrita para nos equipar e para nos preparar para o combate espiritual, não somente para ser lida e esquecida, como se você ler um jornal, por exemplo. Então ela tem o poder de mudar as nossas vidas por completo. Ela nos dá o poder também de mudarmos o mundo, é algo tremendo. Nós pensarmos nisso com seriedade. Se nós olharmos a igreja primitiva, porque às vezes você foi ensinado, talvez, ao longo de tantos anos, a viver uma vida completamente apático ou sem, uma vida meio medíocre, eu estava tentando buscar uma palavra mais leve, uma vida medíocre, uma vida sem impactar na sua geração. Mas quando nós lemos a palavra, nós vamos ver que realmente a Bíblia, uma vez que você pratica ela, que você estuda ela, que você coloca ela em prática na sua vida, ela vai fazer com que você cause um impacto na geração, na sociedade que você vive. Isso é o que nós estamos aprendendo, nós estamos aprendendo, reaprendendo que a Bíblia, ela deve causar uma mudança em nossas vidas, a ponto de dar o poder a nós de mudarmos o mundo, de impactarmos a geração na qual nós vivemos. Se você olhar para a igreja primitiva, você vai ver que eles realmente tiveram suas vidas mudadas pela palavra da verdade. Depois, primeiro, a nossa vida é mudada. Depois, então, eles mudaram o mundo da sua geração. Eles realmente causaram um impacto na sua geração. O impacto que eles causaram na sociedade foi tão grande, que fez com que o mundo religioso, você não tinha opção, ou você era cristão, ou você estaria perseguindo o cristão, ou você faria parte daqueles que ficaram furiosos com o crescimento do cristianismo, e iniciaram, então, uma grande perseguição aos cristãos. Veja como que a vida dos cristãos naquela época levou a sociedade a fazer uma escolha, a tomar uma decisão. Ou você aceita Cristo, ou, então, o diabo vai colocar em seu coração um ódio por esta geração de crentes. Essa geração de crentes da igreja primitiva causou esse impacto na sua sociedade, porque, primeiro, eles mesmos foram impactados com a palavra. Que coisa tremenda. Agora, se simplesmente lermos essas palavras e não permitir que elas mudem nossas vidas, ou não obedecê-las, porque o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Então, o efeito dessa Bíblia vai ser semelhante à leitura de uma agenda telefônica, de um jornal, de um artigo, de uma postagem no Facebook, por exemplo. A palavra de Deus, ela deve ser viva e ativa em nossas vidas. É, de fato, há muitas coisas que são extremamente desafiadoras na palavra, mas vale muito a pena. Com certeza, valerá a pena para você mergulhar, se aprofundar no conhecimento de Deus e sua vontade, conforme a linguagem de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1º. Conforme a linguagem de Pedro, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, essa semana, se você tem acompanhado aí os nossos devocionais, essa semana nós falamos, na segunda-feira, se eu não estou enganado, nós falamos sobre a importância da oração diária, o pão nosso de cada dia. Se você não assistiu esse vídeo, procura aí no canal, na playlist, tem uma playlist só com os devocionais, procura aí o pão nosso de cada dia e você vai ver, nós falamos um pouco sobre a oração diária, a importância, o poder da oração diária em nossas vidas, tomando como base a Escritura de Mateus, onde Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, nós temos que orar diariamente pelo pão daquele dia. Agora, se a oração é algo importante como disciplina, é uma disciplina fundamental na vida cristã, para o crescimento espiritual, hoje eu quero encorajá-lo a acrescentar a essa disciplina, a esse hábito de disciplina espiritual diária. Eu quero acrescentar, encorajá-lo a acrescentar a leitura e o estudo sistemático da palavra de Deus. Se você realmente tem a intenção de mudar a sua vida e viver níveis de comunhão com Deus mais profundos, comece agora mesmo. Ao terminar esse devocional, pegue a sua Bíblia e comece pelo menos um capítulo e comece a extrair das Escrituras algo que vai te ajudar em toda a sua vida. Se você realmente tem a intenção, comece agora, não deixa para depois, estabeleça hoje mesmo os seus parâmetros, os dias, os horários, ou melhor, quais horários durante o dia, quanto tempo você vai dedicar ao longo do dia para a sua disciplina espiritual. Estipule um ou mais horários para ter o seu devocional pessoal com Deus. Se for preciso, comece devagar, dê um passo menor. Se você nunca fez, comece aí com os 20 minutos. Levanta 20 minutos mais cedo. Levante 20 minutos mais cedo. Escolha dedicar desses 20 minutos, 10 minutos à leitura da palavra e 10 minutos à sua oração pessoal, oração pessoal secreta. Jesus diz, meu Pai que te vê em secreto, te recompensará. É claro que 20 minutos é para quem nunca fez. às vezes você começar com uma hora vai ser tremendamente assustador no começo. Você não vai ter palavras para orar, mas experimente começar com pouco e vá aumentando gradativamente. Vá se aprofundando mais e mais na leitura da palavra e na oração. E você vai notar que conforme você vai praticando isso, 20 minutos já vai ser pouco. 30 minutos depois vai ser pouco. Quando você ver, você estará dedicando muito tempo do seu dia à leitura da Bíblia e à oração. Permita que Deus te use. Permita que Deus te use para impactar a sua geração, para fazer a diferença na sua geração. O que é que você tem feito para o reino de Deus? Quantas almas você tem se preocupado em lutar para colocar, para levar as verdades do Evangelho? Pense nisso. Ser um instrumento para o avanço do reino de Deus? Isso é muito importante. Permita-se ser cheio do Espírito Santo e fazer a diferença na sua geração. Não esteja aqui simplesmente para uma vida mediana, para uma vida comum, mas esteja nessa vida, nessa sua existência, para fazer a diferença. Vamos fazer a diferença? Vamos deixar o mundo saber que nós somos cristãos? Comecemos então pela mudança em nós mesmos. A oração, a leitura da palavra. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele diz, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Em Romanos 12, eu gosto demais dessa Escritura, Romanos 12, versículo 2, diz, não vos conformeis com esse mundo. Em outra tradução, ele vai dizer, não vos amoldeis aos sistemas desse mundo, porque é fácil para nós nos amoldarmos, nos acostumarmos e simplesmente irmos levando a vida dentro do ritmo, dentro dos conceitos e parâmetros desse mundo. Então, Paulo vem e diz, não, não faça isso, não vos conformeis ou não vos amoldeis com os sistemas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós saibamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, primeiro, nós precisamos ter a renovação do nosso entendimento, porque uma vez, como falamos domingo, começa com um pensamento, começa com um argumento, então, transforma-se em uma fortaleza, se você não assistiu o culto domingo, os dois cultos, a escola e o culto à noite, sobre a primeira carta de Paulo, ou melhor, sobre o primeiro capítulo, da carta de Paulo aos Romanos, pega aí no canal e assista, porque você vai ser ricamente abençoado. Então, primeiro, nós transformamos pela renovação, primeiro se renova o entendimento, como é que eu renovo o meu entendimento? tendo a prática constante da leitura da palavra de Deus. E uma vez que esse entendimento foi renovado, ele vai causar uma transformação na nossa vida, de modo, então, que a gente não esteja transformado, ou melhor, que a gente não esteja conformado, ou amoldado aos sistemas do mundo, mas a gente está amoldado à palavra de Deus. Deus, que o Senhor te abençoe. Eu quero orar com você, por mais esse dia, pela proteção, pela direção do Senhor em mais esse dia, você pode, incline sua cabeça aí aonde você estiver, e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nesses poucos minutos que separamos, para o nosso devocional, que é apenas um incentivo. Este ainda não é o devocional pessoal, porque a oração pessoal, a leitura pessoal é individual. Mas esse programa é apenas um incentivo, para despertar nas pessoas o desejo, pela tua palavra, o desejo pela oração, o desejo por aproximar-se mais do Senhor. Ó Deus, eu desejo ver as pessoas, as igrejas, os irmãos desta nação, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de leitura da palavra, constantemente em suas vidas, a ponto de refletir em Cristo, a ponto de impactarem na sua geração, a ponto de vermos, das pessoas olharem para nós, e ver Cristo, e ver Cristo refletido em nossas vidas. Pai bendito, eu sei que nessa hora, há pessoas enfermas, em vários lugares, e nós lembramos delas, Pai. Recordamos do irmão Sérgio Costa, ainda aguardando a liberação daquele hospital, a transformação do seu corpo, a saúde física, a restauração de sua saúde, para que ele possa ser restabelecido, a sua família, com total saúde. Nós rogamos por ele. Também o irmão Joy, que tem já passado por essa cirurgia, e indo para a fase da recuperação, que o Senhor guarde ele durante todo esse processo, tanto ele quanto seu colega de trabalho, e que haja uma total recuperação em sua vida, em sua saúde. Pai, diversos irmãos, espalhados por essa nação, que não é impossível para nós, citarmos os nomes todos, mas nós rogamos a ti, nós pedimos por todos eles, que têm reclamado, pedidos, orações, que têm pedido a intervenção do Senhor, que o Senhor entre em cena, e cure cada enfermo, liberte cada oprimido, Pai. e agora nós rogamos pelo nosso dia, que o Senhor possa nos guardar, em todas as nossas programações, em todos os nossos caminhos, que o anjo do Senhor possa acampar-se ao nosso redor, ao redor de cada um dos seus filhos, livrando e protegendo de todo o mal e perigo. Guarda-nos durante esse dia, dá-nos um dia na tua presença, e que possamos hoje fazer algo a mais para o reino de Deus, que possamos hoje decidir sermos melhores cristãos do que temos sido até então. Pai, nos ajude a tomar essa decisão, de viver mais profundamente, e de viver mais intensamente para o reino de Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, em mais esse dia, e até amanhã, às sete horas da manhã, o Senhor nos permitindo, com mais um Devocional Diário. Deus vos abençoe.